A maneira como você supera essas adversidades, os erros, é o que faz você crescer. E quando às vezes a gente tá num momento confortável, na zona de conforto, a gente não se mexe pra crescer. Essa que é a verdade. Você acha, Ninja, você não acha que tomar umas porradas da vida, tomar umas chacoalhadas faz a pessoa se tornar uma pessoa melhor? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Porque é onde tá toda a parada. Por isso que eu amo comparar tudo com o basquete, cara. E você vai ver aqui, você vai sair apaixonada pelo basquete quando acabar esse podcast, com a graça de Deus. Porque o basquete é o seguinte, o basquete é o jogo da vida. Ele é o jogo da vida. Tudo que você passa dentro da quadra de basquete, tudo que acontece ali, é exatamente o que acontece na vida. E com as chaves pra você já sair. Então o basquete, assim como o basquete, como na vida, é um jogo de erros. Não é um jogo de acerto. Todo mundo acha que é um jogo de acerto, mas não é. Porque a única certeza que você tem na quadra de basquete é que você vai errar. Não tem como. Você pega o Stephen Curry, que é o melhor arremessador de todos os tempos. Sabe, arremessando de três. Ele vai meter cinco de dez. Cinco bolas, ele vai errar garantido. Então é a maneira como você vai superando, né? A maneira como você supera essas adversidades dos erros que faz você crescer. Mas o ponto-chave da história que você tá falando aí, que é o seguinte. É expor a criança o maior nível de experiências possíveis que ela possa ter. Isso faz toda a diferença. Isso mudou minha vida completamente. Circular em todos os lados. Ser exposto a todas as coisas. Por isso que colocar a criança pra praticar esporte faz toda a diferença. Porque quando a galera entender que o esporte, ele... A galera... O esporte no Brasil é o seguinte. O pessoal acha que o esporte é hobby. E o esporte é educação. Ele é o complemento da educação. As situações que você vai passar ali, não tem como você reproduzir dentro da sua casa. Por mais estruturada que a sua casa seja, por tudo que você tenha, não tem como você reproduzir. Quantas pessoas aqui agora, ainda mais a nossa geração, quantas pessoas não são filho único. Então é tudo pra ele, é tudo pra ela. Os amigos, o contato. Atenção total, né? Sabe? Então, dentro do esporte, você tem um contato com todo mundo. Todo mundo. Com a pessoa, sabe, que é totalmente indisciplinada. E você vai tendo... E através dessa troca, dessa convivência, você vai aprendendo e formando a sua personalidade baseada no que cada um tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.